Oi, eu sou a Bela e esse é o Maimimi. Gente, eu tô tentando mudar o cenário pra ver se... Porque lá na cadeira tá muito... Não sei, não gosta. Vamos ver, esse aqui melhor. Nada disso é meu. Não, mentira. Esse aqui é meu. Tem que pôr meus quadrinhos aqui, né? Tem o da Camila ali, ó. De gatinho. Vocês sabem, né, que eu faço quadrinhos em ponto cruz. Familinhas, coisas de nerd, seriado, filme. Então, fica a dica. Compre coisas Maimimi, ateliê Maimimi. Bom, vamos lá. O que eu vou falar hoje é um negócio que é, assim... Todo mundo... Todo mundo. Não tem uma pessoa que eu conheço. Não tem. Simplesmente não tem, porque normalmente na gravidez você cria a expectativa e aí depois, né, caga tudo. Eu vou falar sobre cuspes na testa. A gente vai e idealiza a maternidade doriana. Da família doriana. Que são dois adultos loiros de olho claro. Com dois filhos loiros de olho claro. Com um golden retriever. E peraí, né, gente? É muito parecido com a minha família, mas aqui a gente não tem nada de família. Doriana. Por que eu tô falando Mariana toda hora? Tô maluca. Aqui é maternidade real. Aqui é... As coisas que acontecem. É mãe saindo de casa com a roupa gorfada, sem ver. É assim. Enfim. Bom, enfim. A gente idealiza a coisa quando a gente tá grávida. E aí a gente vê que não é bem assim quando acontece com a gente. Então, eu lembrei de alguns aqui que eu sempre vejo. E principalmente, eu adoro quando é uma pessoa que não tem filhos e fala que acha um absurdo crianças fazendo isso. Mas enfim, vamos lá. Primeiro. Birra no shopping. Não tem como o seu filho não fazer birra no shopping. Não tem como. É cientificamente comprovado que não tem como. Ele vai se jogar no chão por causa de um brinquedo. Por quê? Ele... Provavelmente isso quando tá chegando em dois anos de idade, assim, eles já começam a fazer. Por quê? Porque eles não sabem o limite do não. E eles não sabem que... Eles não podem pegar qualquer coisa daquela prateleira e levar pra casa. Eles não têm a menor noção do valor do dinheiro, obviamente. E quando você fala não, não vamos levar, ele se joga no chão pra, sei lá, provar um ponto. Mas, assim, a única coisa que você tem a fazer é não cair na loucura da criança. Tipo, não vai lá e não fica, ah, levanta o filho. Não. Você levanta, vira as costas, dá dois passos, obviamente, pra ficar perto do seu filho e ninguém rouba ele. E você não dá atenção praquilo. Ele magicamente levanta e sai andando atrás de você. É muito mágico, é praticamente, não sei, é magia das bravas. Não é a magia da feiticeira, é magia mesmo. E não tem jeito, o seu filho vai fazer isso uma, duas, três, quinze vezes. Toda vez que você vê uma criança fazendo isso, ao invés de você fazer... Ah, essa mãe que não dá educação pro filho. Não. Você saiba que o seu filho vai fazer isso ou o seu filho já fez isso. Então, você não tem que ficar julgando a mãe que tá tomando xilique de criança no shopping. Ou no mercado. Ou em qualquer lugar. Outro. Vamos ver. Comida saudável. É assim. Ai, meu filho não vai comer açúcar nunca, na vida. Vai ter doze anos e não vai comer chocolate. Acho um absurdo comer chocolate. Eu acho assim, você... Você dá uma alimentação saudável pro seu filho é primordial e é o básico que você tem que fazer. Você não tem que ficar entuchando o seu filho de tralha. Mas, gente, uma vez, de vez em quando, qual o problema? Sabe? Qual o problema dessa criança? Não, assim, até um ano eu concordo, assim. Não tem necessidade, porque a criança tá aprendendo a mastigar, tá aprendendo a engolir. É bem, assim, difícil. E quem tem filho como é o Pedrinho, que não come absolutamente nada, se você descambar pra tranqueira e pra coisa fácil pra ele comer, nunca mais ele vai ter paladar na vida. Tipo, a Liz é tranquila, a Liz come qualquer coisa. A Liz come tamarindo, a Liz come limão. Não tá nem aí. Agora o Pedro não come nada. Então, você imagina se eu me irritasse com isso e ficasse dando comida, sei lá, pão pra ele. Pão e batata frita. Aí eu ia ter que chamar a Capim na minha casa pra ela readequar a minha família. Mas, enfim. Mas não ache que é um absurdo o seu filho comer um doce numa festa de criança. Tipo, poxa, poxa, né gente? Vocês também não gostam de vez em nunca? Sim. Comer um doce? Não tem que comer doce. A gente também não tem que comer doce toda hora, mas de vez em quando não é legal? Não dá uma satisfação você comer um quadradinho de chocolate? Então, né? Leave crianças alone. Deixa elas comerem um pouquinho. Tipo, aqui na minha casa eu tenho muito pouco doce. Muito pouco doce. Eu tenho quase nada de doce, porque senão eu como, senão o Bruno come, senão as crianças comem. Então, a gente não oferta o que a gente não quer, né? A gente não deixa tanto em casa. Mas eu não vou sair pra ir, sei lá, a gente vai num parque, tá vendendo sorvete daqui bom e a criança não vai tomar o sorvete porque... Nossa, não foi feito com agar agar. Agar agar é gelatina, né gente? Enfim, vocês entenderam. Então, não cuspa falando que seu filho vai ser a pessoa mais saudável do universo porque, invariavelmente, ela vai comer um brigadeiro. E não faça cara feia. Ai, essa mãe tá dando brigadeiro. Ai, essa mãe tá dando pirulito pra essa criança, sabe? Coisa chata. Outro cuspe na testa. Ai, meu filho só vai usar roupa importada. Só. Só carters, como se fosse grande coisa, né gente? Vocês sabem que não é. Ai, meu filho só vai usar roupa, nossa, só arrumadinho. Aí, depois, com seis, sete meses, não cabe mais nenhuma roupa na criança. Tá correndo no torra-torra, compra calça e blusa e ó, recomendo. Tipo, gente, pra sair, você quer deixar seu filho arrumadinho, perfeito. Agora, pra ficar em casa, né? Deixa a criança brincar. Gritar com o filho. É. A gente grita com o filho. Porque tem hora que os filhos tiram a gente do prumo. Minhas vizinhas sabem que eu grito com o meu filho. E eu sei que elas gritam com o filho dela também. Mas é normal, gente. Porque você tá lá tentando, vamos supor, fazer a criança comer. Come, não quer. Come, não quer. Pedrinho demora tranquilamente 45 minutos pra fazer uma refeição. E ele simplesmente não come. E aquilo entra no meu ser e explode. E aí eu tenho que gritar pra não me tacar da janela. Então, assim, a gente grita com o filho. A gente fala que não vai gritar, mas a gente grita. É, é triste. Mas a gente grita. E 10 segundos depois que você gritou, vem a culpa materna e entra na gente, assim. E come a gente. Fica só o nosso cadaverzinho, assim. Mas é, a gente grita com o filho. E não falar não. Ai, nossa. Eu vou criar meu filho naquela pedagogia maravilhosa que é não falar não. Nunca vou falar não pro meu filho. Eu vou tirar a atenção dele do que ele tá fazendo errado. E é isso aí. Vai ser maravilhoso. Até o filho ir no parque comer uma barata que tá no chão, né? Tem como, gente. Você vai falar não pro seu filho. E que absurdo é esse que seu filho não vai aprender a ouvir, não? O que ele vai fazer? Quando ele chegar na escola e a professora falar que ele não pode usar lápis de cor naquela atividade. Ele tem que usar lápis preto. E aí? Ele vai surtar? Vai explodir a escola? Gente, né? Pode falar não também. Esse é um cuspe que eu já vi muita gente tomando. E tem uma amiga minha que, quando ela tava grávida, ela ficou assim. Nossa, uma amiga minha falou que não fala não pro filho. Que tem a pedagogia X lá. Um método, blá, 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 de fazer isso. Aí eu olhei pra ela e falei, nossa, é impossível. É impossível. Eu até vou perguntar pra ela se essa amiga já, né? Já tomou o cuspão na testa. Se ela já fala não pro filho. Agora, o meu cuspe na testa. O meu cuspe na testa é um cuspe desse tamanho. Assim, ó. Tava grávida. Achava um absurdo quem dormia com criança na cama. Achava um absurdo. Isso é um absurdo. A criança tem que ter a cama dela. Ela tem que entender o lugar dela. Meu filho vai dormir na cama dele, no berço dele, no dia 1 que ele chegar em casa. E é isso aí. Até o Pedrinho nascer. Até ele não dormir. Até ele queira peito o dia inteiro. Até ele acordar de 1 em 1 hora. De 2 em 2 horas. Até 1 ano e meio. Então, o Pedrinho dormia na minha cama. Desde então. Aí hoje, agora o coelhinho da Páscoa, né? Fez um acordo com ele. E ele começa a dormir na cama dele. E depois ele, obviamente, quando eu acordo, ele tá do meu lado. Então, é um cuspe na testa. Não é assim, ó. O cuspão da minha testa é cama compartilhada. Mesmo porque hoje, eu e o Bruno, a gente ama fazer cama compartilhada. Eles dormem, né? Às 9 horas, 9 e meia, eles vão dormir os dois nas suas camas. E o Pedro vem... Ah, deve ser uma meia-noite, meia-noite e meia. O Pedro já tá lá na cama com a gente. A Liz demora mais. A Liz é mais, né? Mais independente. Mas a gente adora acordar com eles abraçados, assim. E a nossa cama, quando a gente mudou pro apartamento, como a gente já tinha o Pedrinho, a gente já fazia cama compartilhada, a gente comprou uma cama gigante. Então, assim, não atrapalha. Assim, se for dormir nós quatro numa cama casal normal, tem menor condição. Mas, assim... Ah, é tão gostoso. É um cuspe bem gostoso de tomar na testa, viu? E você? Qual é o cuspe que você tomou na testa lindamente? Tchau!